Oi, Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem, quer dizer, bem vocês estão, mas tão velha. Tão velha porque, ó, eu vou falar bem a verdade. Fiz uma postagem da comunidade no YouTube falando assim Sinta aqui coisas que indiquem que vocês estão ficando velha. Até aí tudo bem, eu sabia que um monte de gente ia responder. Geralmente você responde bastante coisa da comunidade. Mas, fubá do céu, foi mais de 670 comentários. Falei, meu Deus do céu, de gente velha. Eu fiquei pensando, tem que largar um monte de fazer YouTube, né? Vou abrir um asilo e vou cobrar o aluguel desse povo. Imagina receber o aluguel de 600 pessoas. Querida, enquanto vocês estão tudo enfiado lá no meu asilo, eu vou viver minha véiice lá em Paris. Vou comprar muleta em Dubai. Comprar dentadura em Nova York. Comprar arnica e sebo de carneiro da L'Oreal, meu amor. Vou ser uma véia finíssima. Mas aí, fubá, nossa, eu fiquei feliz, lógico que eu fiquei feliz, né? É muita gente que o prazo de validade vem sendo, mas pelo menos nós estamos juntos aqui, não é verdade? Véia sim, mas sem estar junto com vocês, jamais, querida. Então, fubá, antes de começar a ler aqui as mensagens que indicam que você tá ficando véio, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, viu? Não seja coração peludo. O cabelo pode estar branco, mas, né, o coração tem que estar atendido. Aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta do vídeo do canal, que ele vai touchar mais dívida no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá! Não gosto mais de barulho. De casa cheia, de muitas pessoas. Gosto de estar em casa, ver TV, fazer tricô, tomar café com as amigas. Que finíssima! Gente, eu também não gosto mais de barulho, não sei o que tá acontecendo. Não sei, sei lá, e começa muito a barulheira na minha cabeça, barulheira. Eu já fico irritado e eu não sei fazer tricô ainda, igual tá escrito aqui, mas... Barulheira, ninguém merece, não. Ou merece, nós, só que não gosta porque tá ficando velho. Casa cheia também, nossa senhora, eu não lembro da última vez que vem bastante gente aqui em casa. Eu... Nossa, eu não consigo. Eu gosto de estar em paz, sossegado, assistindo a minha novela, minha Vale a Pena Ver de Novo. Meu filho, o Enzo, tem 18 anos. Comprei seis pares e meia pra ele. Ele gostou tanto que já calçou um dos pares na hora. E me disse assim, é mãe, a gente percebe que tá ficando mais velho quando fica feliz ao ganhar meias. Te amo, filho, abraço pro bar. Ai, é verdade, né? Que quando a gente é criança, você ganha um presente, um presente no aniversário, você aperta o pacote, você vê que é molinho, você fala assim, é roupa. É roupa, meu Deus do céu. E na hora que você tá aceitando que pelo menos é uma camiseta, você vai ver meia. E criança não gosta de ganhar meia, gente do céu. Meia não é presente pra criança. Meia é presente pros pais da criança que não vai precisar comprar depois. Ai, eu tenho um desgosto de ganhar meia. Eu não inventava nem uma cara nova, eu ia lá pra cima assim, meia, tia? Ai, senhor. Mas isso é verdade, se passou a gostar de ganhar meia, tá ficando velho. Quando eu colocava a linha na agulha pra minha mãe, e hoje meu filho coloca pra mim, porque não consigo mais. Gente, é verdade. Eu colocava a linha na agulha pra mãe, pra avó colocava a linha na agulha também. A avó vem, filho, colocar a linha na agulha pra avó. Daí eu ia lá, lembia assim, né? Ficava tentando acertar, o ar que acertava o buraco, pegava aqui, tá aqui, vó. E entregava pra ela assim. Nossa, hoje em dia eu olho na agulha, eu consigo ver o buraco da agulha. Acho que hoje tá moderno, né? Deve existir uma máquina aí da China que põe a linha na agulha. Não tem, gente do céu. Deve ter. Parece que eu vi um negócio assim outro dia, né? Porque se a pessoa não quiser colocar a linha na agulha pra gente, já não vai costurar? É isso que significa? Não, deve ter, sim. Pedir pra baixar o som, achar um absurdo, coisas que você fazia um ano atrás. E dizer na minha época. Ai, gente do céu. Você falar a frase na minha época, você pode saber que você já tá numa situação que você levantar a mão, Jesus puxa. Quando você fala na minha época, sabe o que que é pior? Eu lembrei aqui, quando você olha pra uma pessoa e fala assim, meu Deus, eu carreguei ele no colo. A hora que você fala essa frase também, você acabou de mostrar que você não usa CPF, você usa SIC. Você falar que você já carregou a pessoa é demais, gente do céu. O que mais que ela falou aqui? Ela pediu pra baixar o som. Gente, como que pode, né? Deve ser o contrário, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando surdo. Então a gente quer que vá levantando o som pra gente escutar, mas não. A gente quer que baixe o som, porque a gente não gosta de barulheira. Velho não gosta de barulho. Você pegar uma velha e colocar numa rave, ela fica louca. Dá circuitivo nela. Não pode, jamais, já dá um negócio desse. Dá um curto circuito na velha, porque você não sabe se ela vai pra frente ou volta pra trás, se ela fala ou se ela grita, se ela roda ou se ela pula. Não pode fazer isso. Ficar toda animada pra sair, chegar na festa e procurar um lugar pra sentar. Ai, é por eu. A hora que eu chego na festa, assim, eu coloco o pé na porta da festa, eu já vou olhando. Meu amigo fala assim, onde você tá procurando alguém especial? Eu falei, não, eu tô procurando um lugar pra sentar. Aonde eu vou sentar aqui? A última festa que eu fui, que eu lembro, que eu até contei pra vocês, não sei o nome do vídeo. Ai, meu Deus. Fui na festa da fantasia, fubá. Não achava um lugar pra sentar. Tava eu, o Éder, tava junto, meu amigo. Tinha vários amigos. Tudo assim, mais de idade, sabe? Era um e cinco, seis, um atrás do outro, assim, ó. Uma fila de véio procurando um lugar pra sentar, no meio da festa. Aquela criançada, tudo dançando funk, fazendo assim, quadradinho de oito, mexendo com a cintura, que eu não entendo como aquelas pessoas mexem na cintura, eles não devem ter osso nas costas. E tudo dançando e caçando um lugar pra sentar. Ah, levantava aquela filinha de véio procurando uma cerveja pra beber, pegava a cerveja, voltava a filinha de véio e caçando um lugar pra sentar. Ah, é uma tristeza. Eu acho que quando a gente morrer, chegar no céu, na porta, São Pedro olha pra você assim, morreu do quê? Ah, São Pedro, morri de véio é isso. Daí São Pedro fala assim, pode entrar. Ela fala assim, viu, São Pedro? Tem lugar pra sentar aqui no céu? Nem que seja um chumacinho de nuvem, né? É bom que já fica mais fofo, não ataca uma roida. Daí São Pedro, ah, vai lá, o que mais tem lugar pra sentar? Tem véio escarrapa achado aqui pro meio do céu. Vê seu sobrinho sendo pai, não suportar mais o som alto, dor nas costas e nos joelhos, é ladeira abaixo. Ai, gente do céu. Essas dores nas costas, dor nos joelhos, o que que significa essa dorzera, não? Olha, eu não consigo imaginar da onde que vem. Tem dia que você dorme, você fala assim, não, hoje eu vou dormir bem. Você dorme, a hora que você acorda, já acorda com dor. Não devia ser o contrário de você deitar com dor? Já acorda com dor. No joelho, eu não sei o que significa, ó, tanta dor no joelho na vida. Como eu falei no Instagram, todo dia, Deus é perfeito, fez nós a imagem, a semelhança. Mas podia Deus ter caprichado no joelho, sim. Feito um joelho melhor pra nós, que não estralasse, que não doesse. Um joelho mais reforçado, né, Senhor? Ah, não custava. Meu Deus, não é possível um negócio desse. Então, ai, dor nas costas também é ruim, até a hora que a gente levanta, a gente põe aqui a mão da condução, assim, dá uma arcada pra trás, você sente estralar, você fala, creque. Ah, não tem jeito, não. Eu não sei o que significa também. Aliás, velho dançando é desse jeito assim, ó. Gente, olha, eu acho que nós estamos vivos só pela misericórdia, sabia? Não é possível. Nós levanta da cama porque tem que fazer serviço. Mas levanta da força do ódio também. Tem dia que eu já levanto macetando tudo que gato. Macetando, gritando, xingando. Ah, não tô boa. Gente, eu já gosto de dormir às oito. Ai, meu Deus, o que que significa isso? Eu acho que a vida, né, a natureza, Deus, né, já fez a gente pra ir conforme vai ficando velho, vai dormindo mais cedo, porque um dia a gente vai dormir, querida, e não vai levantar mais. Ao que você abrir os olhos, vai ver um homem cabeludo, assim, meio tirando o cabelo da tese, você fala assim, nossa, mas quem é você? Fala, São Pedro, vai entrar ou quer que eu puxo a descarga pro CDC? Não, São Pedro, pelo amor de Deus, deixa eu levantar aqui, só escovar o dente, já vou pra dentro do céu. Né, porque a vida não tá fácil, bá. Meu Deus, eu tô deitando às oito já. Eu tô deitando às oito, nossa. Apertar o zóio pra ler é demais também, né? Já vai pegar o negócio pra ler, se você vai bem assim, ó, você não tá acreditando, parece que quando você tá lendo, na verdade não é que você não tá acreditando, é que você não tá enxergando a letra. Mas hoje em dia tem o celular, tem o computador, né? Ai, que coceira no nariz, é a poeira, ó, aqui tá tudo empoeirado hoje, tem que pedir pra alguém limpar aqui, tirar a poeira, não tá sujo, tá empoeirado. Por isso que eu tô, olha, o nariz vermei, parece que eu não coio. E o que que eu tava falando mesmo? Que velho esquece as coisas, né? Meu Deus. Ah, depertar o zóio. Hoje em dia tem celular, tem computador, você consegue aumentar a letra antigamente que era na base do livro? Quem leia, quem leia, olha, quem lia ainda, quem leia, quem lia ainda, né? Apertar bem o zóio assim, fubá, olha. Apesar que pra ler bula de remédio eu ando apertando também. Velho, a verdade, né? Gente nova, lê Facebook, lê TikTok, lê as coisas do celular, gente velha, além de ler isso, lê bula de remédio também, né? Eu adoro ler bula de remédio. Eu compro remédio, eu vou dar bula, querido. Fubá, meu querido, eu comecei a notar que eu estava ficando velha quando comecei a ir à farmácia mais uma vez no ano. Beijo aqui de Portugal. Ai, gente do céu! E quando a gente começa a ir na farmácia mais de uma vez no dia? Olha, que você começou a frequentar a farmácia, é verdade. Eu, quando eu era criança, não frequentava a farmácia. Eu ia na farmácia, comprava remédio pra mãe. A mãe falava, vá lá, filho, comprar remédio pra mãe. A mãe rasgava o papel de algum lugar, escrevia o nome. Eu ia lá e entregava pra moça. A mãe mandou vir buscar isso aqui, ó. Daí a mulher dava o remédio pra mim. Agora, quando a gente começa a frequentar a tarde da farmácia, eu só ladeiro abaixo mesmo, fubá. E quando a gente acha um amigo da gente da farmácia, para os dois pra conversar dentro da farmácia, como se fosse um shopping. Não aconteceu com vocês já? Quando você pega amizade com a atendente da farmácia, ah, gente do céu, pode erguer daí. Meu Deus! Gente, eu vou sair desse vídeo aqui me sentindo anciã. Entrei aqui achando que eu era um camaro amarelo, mas eu vou sair daqui como se fosse uma brasília, um corcel, uma jabiraca. Ó, essa aqui, ó. Ela já aceitou, ó, a véi, Estel. Sou do tempo da máquina de escrever, videocassete e cartolina pra escola. Ai, senhor, eu também sou da máquina de escrever. Fiz aula de datilografia. Vocês me respeitem. Mentira, eu não fiz, não. Eu tinha vontade de fazer aula de datilografia, mas a mãe não tinha dinheiro pra pagar aula de datilografia pra mim. Hoje em dia, todo mundo sabe teclar. É teclar que fala na datilografia? Datilografar, né? Ai, que chique. Mas era finíssimo, né, a gente fazer aula de datilografia. Chegava na escola, ai, tô fazendo uma aula de datilografia. Que indicava que você era uma pessoa a mais, né? Ai, coitado de mim. Nem esse prazer eu tive. Mas como eu falei pra vocês, ainda bem, porque pra que serve um diploma de datilografia hoje em dia? Você for na empresa e você fala assim, deixa eu ver o seu currículo, seu interesse com o currículo. Tem experiência em alguma coisa? Você dá lá o diploma de datilografia, olha que ele bate os olhos, bate os olhos. Você fala assim, nossa, você não tá um pouco atrasada, não? Uns 20, 30 anos? Gente, quando nós estamos ficando velho. Videocassete também, eu acho, amigo, eu sinto saudade do videocassete. Eu achava tão gostoso ir nas locadoras, alugar vídeo, trazer pra casa, assistir com os amigos. Tinha que lembrar de rebobinar, se não pagava multa, né, fubá? A gente pegava dois, três filmes na sexta pra assistir no final de semana. Era gostoso. Lógico que eu gosto da modernice de hoje em dia, gente, ligar o YouTube, ligar as outras plataformas aqui e poder assistir um filme. Mas, tinha um, como que eu posso dizer? Uma animação, não é animação a palavra certa. Tinha alguma coisa a mais, o fato da gente alugar a fita de vídeo, né? Não sei, fubá, eu gostava. Amar um folheto de mercado cheio de promoções. Ai, gente do céu, quem nunca? Nossa, é uma delícia, né? A gente pega, ela vai só virando assim, as coisas que estão na promoção. Gente do céu, eu nunca tinha imaginado que isso também, esse nome vence. Eu adoro um folheto de promoção de mercado. Parece que até o cheiro do folheto é melhor. Meu Deus! Gente, o que significa isso? Não, eu vou ter que fazer tudo uma excursão pra algum lugar. Aonde que veio? Vai? Pra algum lugar que os veios vai. Como eu falei pra vocês, eu sou novo em ser velho, então eu não tô sabendo muito bem lidar com a situação. Gente, nós estamos parecendo o elenco do filme Cocu, né? Senhor glorioso. O básico é sentir dor em tudo quanto é canto. Mas meu ápice é esquecer das coisas. Quando eu era criança, zoava com respeito dos meus pais por não lembrar das coisas. Mas agora quem tá sendo zoada sou eu pelas minhas filhas. Meu Deus, é verdade. Tem hora que eu tô andando assim pro meio da casa, eu paro do nada, coloco a mão na cintura que nem um bule, fico pensando, falo assim, o que eu ia fazer mesmo? Vocês não são assim, gente do céu. É uma esqueceção das coisas, uma esqueceção... Nossa! Hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, mas não era pra ser gravado esse vídeo hoje, era pra ter sido gravado um chonte. Pergunte se eu lembrei. Hoje eu fui aqui editar vídeo, falei, mas tem que ter um vídeo aqui pra me editar. Oi, mas será que eu perdi o vídeo? Daí eu lembrei que eu tinha esquecido de gravar. Falei, Senhor glorioso, eu tô velho. Tô esquecendo até de gravar vídeo. Mas eu tô gravando aqui, fupa. Eu esqueço, mas eu lembro. Aí não é fácil a vida nossa não, fupa. Não é fácil. Passei a gostar de plantas. Minha laje está cheia delas. Foi uma mudinha aqui, uma semente ali. É um caminho sem volta. Ai, Jesus, é o pior que é isso mesmo. Olha, eu não comecei a gostar de planta ainda. Quer dizer, eu não tô tão velho assim. Eu tô com o peito em cima, querida. Não tô tão assim, né? É verdade. A gente começa a gostar de planta, você começa a trazer uma mudinha aqui, uma mudinha ali. Apesar que na outra casa que eu morava, o que significa as plantas entram aqui em casa e morrem. Pode estar viçosa, pode estar brilhante, aquelas plantas que estão dando tchau pra lua. Na hora que chega aqui em casa, morre. Na hora que você começa a pegar mudinha de planta da casa dos outros, ah, querido, você pode saber. Aqui que eu falo que não tem plantinha, tem umas plantinhas que nascem no rachado aqui da calçada, que eu acho absurdo. Você pega uma samambaia, põe no chaxim, que é da época do chaxim, um beijo vazio que vocês vivem. Põe a samambaia no chaxim, taca esterco, taca água, dá carinho, atenção, apara a soia estragada. Na hora que você pisa com os olhos, a samambaia morreu. Daí você olha num rachado da calçada que não cabe num prego. Tá lá nascendo uma samambaia bem viçosa, assim, ó. Tá até espreguiçando a samambaia. Ah, eu não entendo isso. Não entendo. Você põe a samambaia no vaso, morre. Você olha pra cima do fio da força, tá lá. Tá até verde de samambaia. Não tem planta samambaia, essas coisas que nascem do fio da força aí da cidade de vocês. Você é como que não mata a planta eletrocutada? Do quê? Eletrocuta... Com o quê? Eletrocutucada. Eletrocutada. Eletrocut... E? Eletrocutucada. Ah, esse negócio quando a planta não morre de choque. Não sei por que que inventam essas palavras, né? A gente tem a chapa meio deslocada, conforme a palavra que você faz, a chapa pula. Lembrar de quando mocinha ia na biblioteca municipal pesquisar na Barça e copiar com lápis na folha de papel ao passo os trabalhos escolares. Quando eu era criança, eu não gostava muito de pesquisar as coisas, né? Mas parece que agora eu lembro até do cheiro da biblioteca. Minha cidade tinha uma biblioteca pequenininha. Eu acho que dava uns quatro aqui do estúdio, era bem pequeno, sabe? E a gente pegava os livros, a Barça, né? Se você tá assistindo e você não sabe o que é Barça, pergunte pros mais velhos da sua casa aí. Com certeza vocês vão saber o que explicar pra vocês. Que fim que deu a Barça nisso? Meu Deus! Tem que colocar lá do Linha Direta. Que fim que deu a Barça, senhor. E copiar as coisas na folha de papel ao maço. Nossa, gente do céu! Era gostoso, né? Eu não sei como que é as coisas hoje, mas a gente lembra com carinho a época da escola, né? Sofria, que nem uma cadela, mas sofria pra ficar inteligente. Hoje em dia, não vou dizer que eu fiquei inteligente, mas eu lembro da época de antigamente. Gente, olha, tá cheio aqui das coisas de gente velha. Tem um monte de mensagem aqui. Talvez eu faça um segundo vídeo desse se tiver mais velha assistindo, né? Se tiver muito mais velha querendo. Gente, vai assistir o Mazarop. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Adorei ler as mensagens junto com vocês. Lógico que não dá pra ler tudo, né? Se lêsse tudo aqui. Não ia morrer antes. Não ia dar tempo, né? Vai fazer o quê? Faz parte da vida, né, fubá? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo por seis. Deu uma fuçada assim e coloquei no que é nada. Lembra de trazer mais gente no canal. Vai lá no seu vizinho e fala assim Nossa, mas você tá velha, não? Vê esse vídeo aqui pra você ver a situação nossa. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Não importa se nós estamos velhos, se nós estamos novos, se nós estamos mais ou menos. O importante é nós estarmos juntos, não é verdade? Tchau, até o próximo vídeo.